Enquanto administrador, esse setor não tomou conhecimento desde que mansa, aconteceu dia 1 de maio, não tomou conhecimento de volta de 8 horas. Em menos de 2 minutos, não faço questão de vim ali. Vim a mim próprio, vim ter a situação. Naquela altura não é para o fogo, pena queima, caça, caça com fogo, manda livrar junto com o comitê, não anda. Mas é nada bom. Na altura que aconteceu, é nada bom. Porque nenhuma família não consegue nada. Nada, praticamente. Nada, nada, nada. Não tem nada. Sobretudo, questões de comer, questões de castanha, de caju, cantinho, oina, pega, fogo, nada, caça. E sete casas que queima ali. Aqui tem uma volta de 57 famílias. Mas nada, nada, caça ali. Meninos, mangarela, nem roupa própria. Praticamente, meninos, nem momento, não é cá por baixo da escola. Porque aqui tem roupa, essa roupa toda queima. E quando eles começam a fazer uma lição, ela tem que sair cá por baixo. Essa roupa toda queima. Mas nem momento, a mim, enquanto governante, não pedi pessoas de boa vontade. Porque, inclusive, o governo, eu tenho conhecimento, porque não faz questão de governador dele. E o governo não faz inteligência, sem promessa, para pedir o que é que é possível. E assim também, se tem gente de boa vontade, eu tenho que pedir o que é que foi fácil, para minimizar o sofrimento da gente. Porque nós estamos na plena chuva. Nós estamos na plena chuva aos dias 4. Canto, eu sou a chuva aqui. Nós estamos na plena 15 de maio, e agora? Como é que eu faço a casa? Eu tenho que ir para buscar a cima, ou a buscar a pó. Depois, eu fui para a parede. No momento, é parede tudo cocido. Foi muito intenso. Eu tenho que ir para ajudar a família. Sobretudo, o pisteu de comer. Nada, não. Nada, não. Nada, nada. Eu tenho a força para cortar a pó. O cancer do Iago, o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver. Eu tenho que viver, mas eu tenho que viver. 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 Cabaceiro, tudo queima, tudo e nada que sobra na casa, tudo dano. Meninos que estão à escola? Meninos que estão à escola, tudo e seu caderno, tudo queima, seus sapatos, tudo queima, roupas, tudo. Nada que sobra na casa, assim que não fica. Não fica na câncer com o menino. Como isso é pedido dano, pedido dano com o menino. Porque cá sim, tudo vai chegar ali. Arroz que tem, que não é bem comer com o menino na casa. Não é se perver no pedido dano com coisas. Na altura ninguém que estava na casa. Gente estuda, saíba e não de cor e festa. Amigo que ficava na casa, tinha irmão, a nós dois. Com mulher que estava na cozinha, na fogão. Se filho está aí, ele entra para buscar uma vida dentro. Se filho fica aí, pega fogo e brinca aquele, ele se indica. Depois, quando ele descobre o fogo, está quase arriba e nunca podia ter alternativa para poder combater para agar. Quem que acabou a perder? Ele queima, e certas casas que queima. Não pode falar, todas as coisas que não tem, ele queima. Porque as casas que tem, tudo queima. Arroz queima, quase quantias. Nessa casa, arroz, tudo acaba. Cucos, o que ele está falando? Uma manga de coco se queima. O dinheiro se queima lá dentro. E queima. E limar os próprios que não temos. Entretanto se queima, queima. Onde é próprio? Que se desculpe outros próprios. E queima tudo. E acaba. Não tem nada. Não precisa pedir ajuda. Para quem tem vontade. Porque é momento para onde está, não precisa subir. E há quase 11 dias, mais ou menos, subir a atenção. Então não precisa pedir ajuda. Para o presidente da república. Primeiro ministro vice, para ajudar. Para ajudar. Para ajudar e ajudar na forma de poder cobrir caça, na forma de comer próprio, termos. roupa não quer falar que eles acabam tudo, ninguém o que sobra com outros aí eu vou ajudar com quatro camisas eu vou estar vestindo a rosa nós vamos pedir para quem tem boa vontade também que eu puder ouvir, que tem a vontade para ajudar, que está ajudando porque é momento, até para o que eu disse não mais se nasceu é como na sereno porque o que eu dormo aqui tem não fica assim Música